Pois é, estamos aqui na cidade de Iranduba e parece uma coisa inusitada O meteoro está aqui na cidade de Iranduba Nossa! Acaba de acontecer uma grande explosão no Mercadinho Big Bom Vamos conferir É a grande explosão de ofertas do Mercadinho Big Bom O gerente ficou maluco Desconto de até 20% Aquela vasilhinha que você precisava botar sua comida Está aqui no Mercadinho Nossa, caderno de 12 matérias por apenas 23 O gerente ficou maluco Desconto especial no Mercadinho Big Bom Vem, 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 vem Olha essa bola de campo Nossa, por apenas 60 reais Óculos diversos Por apenas 20 reais Não é o Eduardo, não é o tesoura Eu estou cortando os preços Eu disse preço baixo no Mercadinho Big Bom Rexona, membro, seu subaco fica cheiroso Por apenas 13 reais Hum, um oscilão pro lelê Ué, 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 o mino sorou Eu tenho aqui ó Leite mil fortificado Por apenas 12 reais Eu disse 12 reais Olha só esse carrinho velho com essa lanchinha Olha essa lancha com essa motoca E o cilindrado é muito barato 40 reais Ó, ó, eu disse 40 reais, velho 40 reais é muito barato 40 reais Você pensa que acabou Produtos de limpeza Eu disse produtos de limpeza Produtos de limpeza para o celular Eu disse produtos de limpeza Eu já fiz minhas compras E você? Mercadinho Big Bom Sempre o melhor pra você